Eu falo, eu costumo comentar que os Classics e os DxS Eles tem som especial, eu levei muitos anos pra Pra chegar a essas sonoridades Mas é sempre muito suspeito, quando é a pessoa que vende, a pessoa que fabrica Ficar falando bem do seu próprio filho, né? Altamente suspeito, tem pressão de propaganda Ele diz isso porque ele quer vender, ele diz isso porque Mas é verdade, mas é verdade Isso não é uma propaganda enganosa, ele tem som especial O piano entrega legal mesmo, eis um negócio que entrega Piano, sino, mas entrega, outro que dá aquela xilofone O xilofone entrega os harmônicos todos, cara Olha aí, o piano entregou É o Leonardo dizendo, olha, o som não é o mesmo Bonitinho aberto o denom dele Achei bonitinho Achei uma gracinha, pena que Tem esse negócio aí no Esse negocinho aí no piano Mas é bem bonitinho, bichinho Mas tá aí, ó Dito por outra pessoa Eu vivo repetindo isso, né? Mas as pessoas ficam achando que é xarope Um abraço É Ouve o vídeo dele, vocês vão ver a caca que é o som do negócio Eu vou dar o link pra vocês Vou ouvir o vídeo só pra você ver E aí Obrigado.